Trazer os destaques de hoje. Boa noite, Thales. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os telespectadores do Povo na TV. Marcos, vamos lá com os destaques policiais. Dois homens foram presos, um de 17 e de 20 anos, nesta manhã. Eles estavam em um posto na MG 050, quando os funcionários suspeitaram e chamaram a polícia. A polícia foi até o local e encontrou com o suspeito uma arma de calibre .22, que tem as fotos aí, pediu o Diego para colocar as fotos para nós, que foram cedidas pela polícia militar e também uma touca ninja. Você vê aí na imagem. É uma arma que não é muito utilizada hoje, né? Não são armas antigas, né? Não são armas antigas. Os policiais compareceram até no bairro Campina Verde, onde a vítima relatou que tinha sido furtada e também agredida por dois indivíduos, que passaram várias vezes pela porta da sua casa. Eles agrediram a vítima e evadiram. Então, a polícia foi até a casa do autor de 33 anos, onde ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Marcos, ontem falamos da dengue e vamos lá. Mais números. O número da dengue está triplicando em Minas Gerais. Somente no ano passado já morreram 113 pessoas em Divinópolis. Marcos, é a sexta cidade de Minas com maior índice de infestação, notificação da doença. Perdendo por Belo Horizonte, está em primeiro lugar. Contagem, juiz de fora. Betim, Montes Claros. A capital registrou 659 casos. Divinópolis registrou 5.029 casos. Marcos, deixa eu mandar aqui um abraço para a Priscila, companheira aqui de jornalismo, aqui da Rádio Minas, que está lá assistindo o nosso programa e não perde. E também para o meu amigo Matheus Augusto, que também está assistindo o programa, dando essa audiência para esse programa aí. Muito obrigado, meu caro Thales Zícaro. Até segunda-feira, né? Se Deus quiser, né? Bom final de semana, Marcos. Obrigado. Obrigado.